Encerrada a cúpula dos BRICS aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro ainda se reuniu reservadamente com os presidentes da África do Sul, Sirio Ramposa, e da Rússia, Vladimir Putin, que chegou quase uma hora atrasado aqui no Palácio do Planalto, por encontro com o presidente da República. O objetivo do governo brasileiro é garantir um maior intercâmbio comercial com todos os parceiros dos BRICS, uma vez que no campo político praticamente não se avançou. Como já era esperado, inclusive, o documento que foi assinado ao fim da cúpula não cita problemas considerados importantes aqui para o Brasil, como a situação na Venezuela e na Bolívia. O governo brasileiro admite que nem levantou o questionamento. Sabia que como não há consenso com a China e a Rússia, não haveria avanço. Em contrapartida, o presidente Bolsonaro também já avisou que não vai entrar na discussão levantada pelos dois presidentes que fizeram duras críticas ao protecionismo dos Estados Unidos, considerado um parceiro importante aqui para o Brasil. Não entra nessa guerra comercial. O Brasil faz comércio com o mundo todo. Nós queremos o bem do nosso povo através desse tipo de relacionamento. O presidente, apesar de reclamar da pequena participação do Brasil no Banco dos BRICS, avaliou a reunião como muito positiva. Parece reunião de velhos amigos, né? Cada um conhece o potencial do outro e boa coisa já está vindo. Em entrevista, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a Bolívia está à beira do caos e que há um vácuo de poder desde que Evo Morales renunciou à presidência daquele país. Disse ainda que espera que os novos governantes bolivianos mantenham a cooperação com a Rússia e já reconheceu a nova presidente autodeclarada da Bolívia. Para o presidente Bolsonaro, a crise no país vizinho fortalece ainda mais a necessidade da implantação do voto impresso aqui no Brasil. Se você botou no João, você vai ter certeza que o voto foi para o João. Se eu votei na Maria, o voto foi para a Maria. Não podemos ser essa suspeita de fraude, como houve na Bolívia, porque é um problema que pode acontecer de um lado ou de outro. Vale lembrar que na Bolívia, a eleição não é semelhante à do Brasil com 100% do processo eletrônico e os problemas apareceram exatamente na contagem manual dos votos. Mesmo assim, o presidente ressaltou que para as eleições municipais do ano que vem, não dá mais tempo, mas que o objetivo é garantir a possibilidade de se confirmar os resultados das urnas eletrônicas brasileiras já em 2022. De Brasília, Luciana Verdolim.